Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl, estou aqui em mais um relato para vocês. Tenho mais dois depois desse, um eu creio que vai ser uma live e o outro é um relato daqueles completinho, que vocês vão se surpreender. Eu tenho recebido vários relatos e conforme eu vou lendo, eu vou trazendo aqui para compartilhar, ok? Quero deixar o recado para quem vem participar do curso de terapeutas, formação em terapeutas. Várias pessoas me perguntando, Cris, precisa ser formada em psicologia? Precisa ter algum curso, alguma formação? Não, não precisa. O curso de terapeutas é um curso livre, ok? São seis meses, eu vou deixar aqui todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Pelo Hotmart você pode dividir em até 12 vezes no cartão e caso você não tenha cartão, entre em contato comigo que eu posso parcelar em seis vezes pelo Pix. E lá dentro, gente, acontecem coisas que só Deus, né, que faz ali para nos surpreender. Porque eu não tinha ideia do que seria, eu fui com a cara e com a coragem, Deus colocou no meu coração para fazer essa formação. E foi algo, uma experiência, assim, que eu não tenho palavras. E todos que participaram, vocês podem ver também lá no meu website, tem o testemunho dos alunos, das alunas que participaram da primeira turma. E em breve serão vocês também, se for da vontade de Deus, né, serão vocês que estarão comigo na nossa equipe também. E estarão dando testemunho de vocês para a honra e glória de Deus. Então, primeiro, passa por nós essa cura, libertação. Temos aulas ali onde a gente vai estar trocando testemunho, terapia em grupo, fazemos a prática, alguns momentos que vamos nos emocionar, outros que vamos dar muita risada. Muito conteúdo, se vocês quiserem, dê uma olhadinha na Hotmart, tem todo o cronograma do curso. São 48 aulas até o quarto módulo, até o terceiro, desculpa, até o terceiro módulo. São encontros de terças e sextas, duas vezes por semana, três horas cada encontro. E depois nós temos aulas aos sábados, de 15 em 15 dias, para a parte prática, mais profunda, ok? Então, gente, eu não ia dar esse curso esse ano ainda. Eu ia esperar só o ano que vem, mas várias pessoas interessadas. Então, eu falei, ok, vamos dar a segunda turma já agora, começando dia 27 de outubro. Mas, para você que se inscrever até o dia 30 desse mês, tem o desconto. Eu vou cobrar o mesmo valor da primeira turma. Depois desse dia, aí o valor é o valor normal, ok? Então, qualquer dúvida me chama e vamos ao relato de hoje. Gente, eu tenho aqui recebido cada relato e olha como tem esse padrão, né? Que a gente vê que como que eles se repetem, elas se repetem. Podem ver que a maioria dos relatos são mulheres contando sobre homens narcisistas. Quero mais homem aí mandando relato, contando sua história também com as narcisistas, ok? Importante para ajudar os homens também. Vamos lá, começando. Ela diz assim, Ok, obrigada. Vamos lá. Em outubro do ano passado, Lucas enviou solicitação no Facebook e eu o adicionei. Nós falamos como amigos, né? Lógico, acabaram de se conhecer ali aquela coisa de amizade. Ele me dizia que tinha sequelas do Covid. E ela coloca entre parênteses, De fato, essa parte era verdade. E que esperava uma cirurgia. E vivia na casa da sua ex-mulher, pois a mesma era médica e o ajudava. Ah, aqui eu já falo, gente. Isso não existe, né? Eles misturam um pouquinho de verdade com um pouquinho de mentira para parecer que tudo é uma verdade absoluta. E lógico que desculpa essa aqui, né? Esfarrapada. Vivia na ex-mulher porque ela é médica, então ela estava ajudando ele. Você não podia ajudar. Só pode ser uma médica mesmo, né? Que ajuda é essa que ela dava? Ele não tem um médico estranho, né? Mas vamos lá. No início das nossas conversas, sempre foi amizade. Mas às vezes, por ele ter um papo meio idiota, eu acabei bloqueando. E em fevereiro, eu desbloqueei. Então, ele não perdeu a oportunidade para conversar. E agora, tudo foi diferente. E da minha parte, já estava nascendo algo. Um certo dia, ele ligou e disse, Amanda, você entende de protesto? É porque a minha ex-mulher está com um protesto. E disseram para ela procurar uma advogada. Eu, como advogada, de carreira iniciante, disse, manda o CPF dela. Então, quando eu achei o CPF da ex-mulher, achei as redes sociais e vi que ela nunca foi ex. Olha aqui, já deu para ver, né? Ele gosta de médica, agora você, no caso, advogada. E ele, com seus 34 anos, estava aproveitando a vida de luxo que ela proporcionava. Ah, Cris, só um adendo. Lucas, com seus 34 anos, e eu já era o quarto relacionamento. A primeira foi uma PF de 60 anos. Olha isso, Polícia Federal. Ela coloca, entre parênteses, eu, risos. No momento, quando descobri, fiquei em choque e disse, Lucas, diga para a doutora Fernanda, sua mulher procurar um advogado para auxiliar e, no mesmo instante, bloqueei. Uau! Em abril de 2023, enquanto estava no Instagram, achei uma conta dele. E, sim, a curiosidade bateu mais forte. Fui stalkear. Gente, isso acontece muito, né? Infelizmente, mas tudo bem. Vamos lá. E algo me chamou a atenção, Cris. Ele tinha largado a vida passada de bebidas e tinha se entregado a Cristo. Bem, como já tinha se batizado, confesso que, no momento, fiquei feliz. Pois a Bíblia fala, há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. E eu mandei mensagem dizendo, você fez a melhor escolha da sua vida. Foi o suficiente para ele, né? Que hesitou em afirmar que antes era um perdido. E aproveitou para pedir desculpas por ter me enganado, que estava casado. Uau! E contou que atualmente havia se separado e estava muito feliz em estar na igreja. E que aqui já está estranho o negócio. Cris, não demorou duas semanas, mais ou menos, eu já estava entregue ao papo de Lucas. Ele começou a dizer que se tivesse uma oportunidade, faria tudo diferente. Não iria mentir. Eu, ingênua, acreditei. Por ele ser uma pessoa, uma nova criatura. Nem tudo que parece é, né, gente? Enfim. Ok. Iniciamos o namoro, que durou apenas dois meses. Um mês de céu e um de inferno. O início foi perfeito. Só que não entendia porque ele dizia que queria casar comigo, ter uma família. E ele sempre foi um homem muito atraente. Bem limpo, cheiroso. E mesmo sem ter condições financeiras, só queria usar perfume importado. Carro bom e roupa boa. Uhum. Um certo dia, Cris, ele disse, amor, quero que você use unhas em gel ou pente suas unhas, use cílios postiços, pois eu gosto muito. E eu só dizia, tá, tá. Isso aqui é uma coisa que eu já vi acontecer, viu, gente? Eles querem moldar a pessoa a ser como eles querem, do jeito que querem e que você ceda aos caprichos deles e delas. Isso é muito interessante. Já vi isso acontecer em vários relatos em atendimento também. E depois tem a cobrança. Nossa, você não tá mais pintando sua unha. Ah, você não tá mais fazendo aquilo, você não tá mais aquilo. Sabe? E a pessoa começa a se desdobrar, começa... Sabe por que isso, gente? Subliminarmente, né? A mensagem é você, quem você é, não é o suficiente. Entende? Então, a pessoa não aceita você, não é o suficiente quem você é. Na verdade, é porque eles não se sentem suficientes com eles mesmos. Eles, nada completa, nada satisfaz. Então, eles tentam fazer com que você chegue lá no patamar onde eles querem. Aí, você chega lá, nunca é o suficiente. Eles vão exigir, elas vão exigir mais e mais. Nunca, nunca dá pra satisfazer um vazio sem fundo, né? Sem, é... um vazio eterno. Até que a pessoa se permita passar pelo processo. Ok, continuando. Uma vez fui no salão que estava tendo uma promoção, mas meu cabelo não ficou bom. E ele disse, pegando no meu cabelo, rapaz, quanto que tu pagou nesse teu cabelo? E deu risada. Eu achava tudo normal. E ainda disse, Lucas, também sei que não ficou bom. Nunca mais retorno lá. Entre parênteses, ela colocou risos. Hoje eu entendo o motivo de tudo isso. Existia dias que Lucas surtava e não queria falar comigo. o silêncio dele me doía e por diversas vezes percebia que ele estava online, mas não respondia. De propósito, pra você sentir a rejeição, pra você sentir a dor do abandono, pra ativar gatilhos em você que ele já percebeu que você tem. Pra te causar dor, sofrimento, porque é assim que eles vivem todos os dias, do acordar ao dormir, né? Então eles falam assim, eu não quero sofrer sozinho não, vou trazer todo mundo pra sofrer aqui comigo. Quero ver ninguém feliz não, isso me incomoda. Um dia eu perguntei Você não está bem, Lucas? O que você tem? E ele disse Estou com depressão, Amanda. Por isso estou te tratando assim e diferente. Ah, tadinho. Ah, desculpa, né? Por isso. Ok. Eu só concordava em tudo, Cris. Ele sempre falava da ex, a médica, e embora eu falasse milhões de vezes que não queria saber, hoje eu entendo que tudo isso era pra me ferir. Sim, pra destruir tua autoestima, pra você se sentir menos, incapaz, insuficiente. Cris, o narcisista é tão hostil que frases como Amor, você está linda ou como foi seu dia nunca existiram, a não ser por mensagens quando ele sentia bem em dizer. Eu sempre dizia Não vejo em você, Lucas, reciprocidade. E um dia até questionei Lucas, se você diz que me ama, por que brigamos? Ele respondeu Eu sinceramente não sei. Teve um dia que fui na igreja dele para uma oração. E como estava chovendo muito, só consegui sair do carro quando a chuva diminuiu. Cheguei atrasada e sentei ao lado dele. E ele não demonstrou nenhum sentimento na minha chegada. Então, eu segurei a mão dele e coloquei minha cabeça no ombro dele para demonstrar, tipo assim, Hello! Tô aqui, viu? Me nota? Cheguei! Já fez de propósito. Exatamente. Como te dando uma indiferença, sabe? E já para você sentir mal, nossa, será que ele está chateado? Aí você já fica com aquela confusão e tentando agradar, né? Fique lá tentando agradar e perguntando Tá tudo bem? Só Deus na causa. No término da oração, ele disse Amanda, eu sou assim quando estou na igreja, fico só prestando atenção na palavra. Nossa, que cristão exemplar, né? Por isso que ele te ignorou, fingiu que nem te viu, viu? Porque ele estava focado, não quis tirar atenção. Ó, e eu acreditava, afinal, ele era um novo convertido. É tipo assim, você estava ali atrapalhando o culto, né? Para você se sentir inadequada, né? Ok, eu comecei a perceber que eu vivia chorando, já não tinha alegria, tudo que eu fazia era o bem a Lucas. E como sou advogada, acompanhava os processos na área civil que ele tem. E mesmo tendo tentado ajudar, ele ainda me tratava mal, grosseiramente. Ok, eu já não aguentava mais a situação e um certo dia ele enviou uns 20 vídeos de comédia no meu Instagram. Cris, só coisa sem futuro. Nossa, isso me irritou demais. Foi o estopim de tudo. Foi quando eu disse, Lucas, estou pagando um preparatório de concurso de tribunal para você e você envia vídeo de comédia. Vai estudar, por favor. Imagina falar isso para um narcisista, gente. Ok, no mesmo momento pelo Instagram ele falou um tremendo palavrão. A fúria narcisista. Dizendo, quero ser um filho da... Né, já sabe. Se mandar mensagem ainda para você e nesse mesmo dia teve oração na igreja dele e eu comentei na foto que ele postou da seguinte forma. Homem lindo que Deus me deu. Eu amo você. E ele disse, tá. Só Deus na causa. Gente do céu. Deus começou a abrir meus olhos e eu pensei, ah, eu não vou mendigar amor de ninguém. E no mesmo dia voltei para a academia e claro, postei foto. Quando ele viu a foto, sentiu super ofendido por não ter comentado nada para ele. e Lucas, para não se sentir por baixo, colocou uma foto do perfil do WhatsApp quando malhava. Ei, competição, né? Eles adoram. Nesse dia ele manteve silêncio e eu mandei várias mensagens. Só depois de muito tempo ele respondeu falando que eu tinha tratado mal e que nunca tinha o amado. Enfim, como todo narcisista faz. Aham, exatamente. Você nunca me amou? Então prova. Você me ama? Então prova. Né? Faz o que eu tô mandando. Escuta o que eu tô falando. Obedece. Se submete. Ok. No outro dia, depois de me tratar como lixo, mandou mensagem. Oi, meu amor. Hoje estou melhor e pronto para conversar. Eu. Ah, você me trata mal e do nada quer conversar? E nesse dia mesmo terminamos. Resumindo, ele tentou voltar dizendo que mudaria, que estava errado e como antes já tinha terminado uma vez, eu sabia que ele não mudaria nada. Enfim, como eu não entendia do assunto, achava normal conversar com ele. E por eu ser advogada, estava ajudando numa demanda, mas eu vi que o melhor era manter a distância dele. Uhum, ainda bem, né? Cris, ele me ligava, mandava mensagem, chegou até pegar o número do amigo dele para falar comigo e dizendo que eu nunca tinha amado ele. Até Instagram do amigo dele, ele enviava convite. Uhum, até de número estranho ele ligou, então eu atendi e Lucas estava pedindo ajuda por ter levado uma multa de trânsito. Eu atendi e acabei não respondendo nada e já fui bloqueando o número. Ainda bem. No fundo, vi que a ligação era só para puxar assunto. Sim, com certeza. E é uma cara de pau, né? A pessoa faz tudo o que fez, né? Muita mais coisa porque você não deixou aqui detalhes, inclusive no final você falou que foi longo. Não, gente, não se preocupa com isso. Coloca o que Deus colocar no seu coração. Quanto mais detalhes, teve um relato essa semana que foi uma hora e vinte minutos quase. E o vídeo que mais está tendo visualização no canal, então é abrir o coração mesmo, o Espírito Santo de Deus vai ali te inspirando, o que for para falar, para levar cura, libertação para outras mulheres, outros homens, para outras vidas, fica à vontade, tá? Eu falo, não escreve um livro, né? Mas assim, o que Deus falar para você colocar, não precisa ficar preocupada no que vai ficar muito grande, não, tá bom? Então vamos lá, concluindo. hoje eu descobri que fui o suprimento dele, tanto jurídico, quanto psicológico, pois ele descarregava todos os seus problemas em mim. E veio o interesse, puro interesse, só arrumava mulher bem de vida, com um bom nível profissional, né? Para ganhar, né? Ficar de oba-oba, vocês poderem ali fazer coisa, servi-lo, né? Enfim, atualmente sigo no processo de luto, às vezes dói muito, pois antes do Lucas, eu estava há cinco anos literalmente só, e quando vi que Lucas estava na igreja, pensava que daríamos certo. Hoje vejo como as pessoas narcisistas são terríveis, apenas peço que Deus reconstrua meu emocional, e conceda uma família abençoada, e um esposo temente a Deus, que não me faça sofrer. Não foi longa não, poderia ter colocado mais detalhes, mas foi muito bom o seu relato, e eu creio, eu tenho certeza, que vai ajudar muitas vidas, para a honra e glória de Deus. Ok, você colocou aqui no caso, que você estava só, e que ora a Deus, que Deus te dê tudo isso, reconstitua tudo em sua vida, restaure tudo, e dê dupla honra, para você dar testemunho do que Deus fez, continua fazendo, ainda fará na sua vida, e através da sua vida, inclusive. E, no caso, o principal, é a gente colocar Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, você pode se relacionar, com quem for, tá? Você estando suprida, suas dores, seus traumas, suas carências, tudo no Criador, que é o único que pode suprir, só existe cura e libertação, em Deus, em Jesus, Senhor e Salvador. Esse é o único caminho. Então, a gente descobrindo, a nossa identidade, nosso valor no Criador, você, então, vai ter amor próprio. e aí, ó, a sua preocupação aqui, que venha um homem, que não te faça sofrer, mesmo que venha, porque a gente não tem controle sobre isso, né? Mas, quanto mais forte você estiver, mais conectada a Deus, essas pessoas vão ver que não tem mais brecha para entrar, você já curou as dores, no único que pode curar, já foi liberta, então, não vai vir, não vai mais, ninguém mais vai te machucar, porque você já está curada, né? Podem tentar, mas não vai te ferir, porque você sabe quem você é, você sabe a sua identidade, você sabe o que Deus fala de você, o que Ele pensa de você, você sabe o teu valor. Então, a pessoa vai tentar, vai tentar, e não vai conseguir. E aí, você, por já estar firme e forte, já sabe quem você é, já se ama, você não vai mais aceitar amigalhas, você vai reconhecer, que é uma pessoa tóxica, e você mesma se afasta, sem ficar sofrendo, sem nada, né? Veja como é lindo esse processo de cura. E se você sentir no coração e puder, vem participar do curso, para você se tornar também uma terapeuta, mais uma aqui na Terra, para levar luz em meias trevas, as vidas que estarão buscando a sua ajuda. É isso, gente. Obrigada de coração, viu? Pelo seu e-mail, pelo seu testemunho, eu sei que vai ajudar muita gente, como eu falei aqui agora, e seguimos firmes e fortes, porque Deus é maior em nossas vidas. Beijos a todos no coração, e a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá.